E aí meus queridos alunos, vamos aqui começar o nosso momento exame de ordem com uma questãozinha anterior da banca FGV no nosso exame de ordem e sobre o nosso assunto de ética profissional. Vamos começar? Acompanhe na sua tela aí galera. Artigo 6º e artigo 7º tá sobre direitos dos advogados na lei 8.906 de 94 que é o nosso querido estatuto da advocacia e da UAB. Vamos lá? Nossa questão aqui do 16º exame de ordem, questão número 4. Isabela, advogada atuante na área pública, é procurada por cliente que deseja contratá-la e que informa a existência de processos já terminados no qual foram debatidos fatos que poderiam interessar a nova causa. Antes de realizar o contrato de prestação de serviços, dirige-se ao juízo competente e requer vista dos autos findos não anexando instrumento de mandato. Nesse caso, consoante o estatuto, a advogada pode, vamos lá? A, ter vista dos autos somente no balcão do cartório, ter vista dos autos no local onde se arquivam os autos, retirar os autos do cartório por 10 dias e retirar os autos anexarem instrumento de mandato. Antes de responder essa questão, eu quero voltar com vocês no enunciado e ensinar um pouquinho como que deve ser a sua leitura no dia da sua prova, no dia do exame de ordem, tá? Vamos retornar aqui. Tá falando que a Isabela é advogada atuante e é procurada por cliente que deseja contratá-la e que informa a existência de um processo já terminado. O que você vai marcar? Processo terminado, no qual foram debatidos fatos que poderiam interessar a nova causa. Então, você vai deixar aqui. Processo terminado. Antes de realizar o contrato de prestação de serviço, dirige-se ao juiz competente e requer o quê? Vista dos autos findos. Não anexando a procuração. O que você vai lembrar? Essa aqui é uma regrinha pessoal de acesso da advogada no processo que terminou. Você lembra comigo que se o processo fosse sigiloso, aí a advogada não poderia ter acesso sem procuração. Mas o enunciado não nos falou, ou seja, ele não falou nada. Ele falou apenas que o processo terminou e que ela não tinha procuração. Como é regra geral, a advogada pode retirar o processo pelo prazo de 10 dias. Então, o gabarito é a letra C. Vamos lá? Retirar os autos de cartório por 10 dias. Então, você vai lembrar comigo. Se o processo fosse sigiloso, não seria possível retirar o processo sem a procuração. Tudo bem? Na tela lá comigo. Artigo 7º, inciso 16 do Estatuto. É direito do advogado retirar os autos de processos finos, mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 dias. Registra isso. Sobre a regra de procuração, você vai lembrar comigo o seguinte. Qual que é a regra? Eu posso divulgar sem procuração? Não. Mas tem uma exceção muito curiosa prevista no nosso Estatuto, que diz o seguinte. Nos casos de medidas urgentes e inadiáveis, é possível sim o advogado protocolar uma ação sem procuração. Mas ele tem um prazo de 15 dias para juntar esse instrumento prorrogado por igual período. Tudo bem? Isso vai lembrar que é apenas nos casos de medidas urgentes. Então, vai prescrever o processo? Eu preciso de um eliminar para não ser preso? Vou empetrar uma Bias Corpus? Então, neste caso, é possível sim juntar sem procuração. Lembrando que, posteriormente, deverá ser juntado. Tudo bem? Então, é isso, galerinha. Revisa esse artigo por inteiro, tá? Eu quero o artigo 7º na ponta da língua, beleza? Espero você, então, aí no nosso próximo momento. Estude bastante, que eu tenho certeza aí que vai dar tudo certo na sua aprovação, tá? Um abraço forte e até mais, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho